Transcrição e Legendas Pedro Negri O Mandarim precisa ser detido Você não sabe quem eu sou Nunca vai prever minhas ações O que vai fazer sobre esses ataques? O mundo inteiro vai estar olhando A pergunta é, onde está Tony Stark? As coisas mudaram Tenho que proteger a única coisa sem a qual não posso viver Que é você Senhor Stark Hoje é o primeiro dia Do que resta da sua vida Vou oferecer uma escolha Você quer uma vida vazia Ou uma morte significativa? Você não é um homem Não passa de um maníaco Não tenho medo de você Não tem política aqui Apenas a boa e velha vingança Precisamos de reforço É o seu departamento E os meninos chegaram Apenas a boa e velha vingança É o seu dropa de chuva